O LLF 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 Jony falou Aqui é proibido pra rimadores amador Só pra entender rapá Lusa do Lanterna Verde Sua tropa não vai te ajudar É o bagulho doido Sou Jony MC Você vai tentar até contra mim Só que agora perde com frequência Com o boné do exército tem que bater continência Não sei quem é você Já já eu sei que eu vou saber Mas foi Jony MC Kamikaze Tu é o MC que perde na primeira fase Vai ser lembrado sempre assim É o chafi que vai cair perante a mim Não adianta me encarar o pipolho MC de olhar sujeito homem A rima é olho no olho Tipo assim mano Tipo assim Eu sou amador Só que o seu talento tá escasso Você é profissional Só que em ser fracassado Você não entende E eu vivo minha vida E eu vivo minha vida lanterna a vez E te mata ainda Eu vou pra liga da justiça O que você tá fazendo Então meu mano Sabe que eu tô no tempo É liga da justiça Minha rima hoje é linda Eu te mato O rio da tua para pode chamar de coringa Sabe que isso meu mano Fala aí demais Porque o seu rap não é sagaz É olho no olho Com certeza essas matrizes É olho no olho E eu ainda arranco as suas rires Então meu mano Sabe que eu prospero Olho no olho Olha pra mim que hoje Eu deixo você cego É olho no olho Essa é a virtude Olho no olho Tu é fracassado Que nunca teve atitude Então não me questione E nesse caso Seja mais sujeito homem Sim, você falou que ninguém me conhece Pode pá Você vai me conhecer Responsável por vir te matar Então rapaziada Como as regras do bagulho pede Tem que ser voto round a round Se ligou? Então Meu mano Sharpie aqui Esse foi o primeiro round Meu mano Johnny Só quem gostou do Sharpie Fala barulho aí Botafogo Só quem gostou do Johnny Fala barulho e Botafogo Então rapaziada Tá um Johnny Um empate O voto da galera Eu achei mais pro Sharpie Vou pedir de novo Pra não ter erro Se ligou rapaziada? Só quem gostou do MC mano Fala barulho só pra ele Porque senão fica complicado Tá ligado? Só quem gostou do Sharpie Fala barulho aí Botafogo Só quem gostou do Johnny Fala barulho e Botafogo Então Primeiro round tá decidido Sharpie ganhou Começa aí 45 segundos DJ 45 segundos Do Sharpie E aí O 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 Eu perco na primeira fase não, então pode crer, primeira fase é série A, você vai pra série B, então mano entenda só que sem anzol, você perde no rap, no role, em qualquer modalidade, até futebol, mas você não entende, essa é a modalidade, MC que vai tentar o estadual que não tem nem capacidade, então você não entende, mano no compromisso, você é um fracassado e não tá pronto pra isso, eu perco na primeira fase não, é de fé, você perde, eu perco pra você, porque fracassado você é, mas tudo bem, mano só que sem agir, meu nome ajoelho, e hoje você cai, só que da beira do abismo, sacou, então meu mano pode pá, hoje você cai, tu nunca mais vai poder se levantar, e se um dia tu cair na quebrada, tu cai, eu ainda piso em você e vou ficar rindo da sua cara. Yo, 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 Eu sou o rima é fudida, sou o carro fracassado, três vezes tô aqui Consecutiva, tremei o que você quer Eu sei quem é você, é o cara que vai cair aqui Você falou, liga da justiça, você sabe que eu sou o Johnny É criptonito, você morre de verdade, não é o super-homem Amorão, eu sou o Mício Johnny, que chegou agora e te mato Na Roda Cultural, porque você vai vendo como é que o Johnny vai te gastar Liga da justiça, eu te mato, não é no cinema, não precisa nem pagar É um bagulho bem doido, eu te mato, não sai vivo E todo mundo tá te vendo morrer ao vivo É isso aí, rapaziada Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, rapaziada Lembrando que o primeiro round ficou 1x1, tá ligado? O plateia votou no Sharpie, o jurado votou no Johnny O Dona Negroni votou no empate, então é 1x1 Agora vocês que vão decidir essa porra Segundo round nessa porra, não tem terceiro round sem ter voto, tá ligado, irmão? Vamos primeiro jogar aqui o bagulho Bagulho vale muita coisa Vamos no Sharpie, minha esquerda Mano, o Johnny é direita Só quem gostou do Sharpie, faz barulho aí, Botafogo Só quem gostou do Johnny, faz barulho aí, Botafogo Sim, voto da galera, Johnny Johnny, Johnny, então Não, como assim, que terceiro, gente? Tava 1x1, parceiro Agora, Johnny, 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 4x1, parceiro Assim, é Ó, aí, aí Mano, você chegou aqui Três vezes sem caô Só me responde uma coisa Dá três vezes quantas que você ganhou E como aí, você vacinou Venho a primeira vez, ainda saio campeão Na sua cara vacilou Mano, você freguês E ainda faço diferente do que um dia tu fez Mas é a cruz, é na quebrada É quando eu te cruzi e eu ainda te mato no main da encruzilhada Oi, 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 oi Aí, tá falhando aqui, melhor dar rewind Esse é bom só, vai com o Mike só, dá nosso jeito Aí, aí, falar é muito fácil Falar todo mundo fala, irmão Mas até agora, só um do Rio que foi campeão E só pra você saber Tudo Rio pode não ter sido eu Mas também não foi você E só pra você saber Alinhado Eu vim três vezes, três vezes sim Isso é aprendizado Mas na moral, é a primeira E agora eu acabo com a sua raça Meu mano, e desse ano não passa Desci não passa ano de bobo E nesse caso, mano, cê é bobo Só que você sabe que tu não passa de um otário Tu vai perder de novo Ou seja, tu tem que aprender pra caralho Você não saiu da jala Eu já aprendi pra caralho Hoje eu vim te dar aula Deixa eu te dizer Então volta ano que vem Que esse ano não vai vencer Eu moro sem galho Na escola que cê dá aula Seu babaca Eu nasci que diretor Eu nasci diretor Parceiro pode ir pra na escola Eu fui diretor E hoje eu vim pra te expulsar Pode brincadeira Na aula Na escola que eu dou aula Tu senta e quebra a cadeira Isso é na improvisada Quebra a cadeira Apaga a cadeira E não aprende nada Tudo nada Tranquilão E nesse caso, mano É tipo improvisação Eu aprendo nada Pode pá Só explica uma coisa Eu sou babaca Quem é tu pra me julgar? Você não Eu não sou ninguém pra te julgar Muito menos pra te ensinar Meu mano Só pra você saber Eu falo Se você quiser Segue aí É com você É isso aí rapaziada Lembrando que não existe Quarto round Agora vocês que vão decidir Juntamente com nossos jurados Meu mano Então rapaziada Deu Johnny Deu Johnny